Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo de notícias rápidas e dinâmicas. Hoje eu quero, nesse vídeo aqui, aliás, eu quero trazer aqui uma notícia sobre a Nintendo, tá? Fica ligado você que tem um Nintendo Switch. Pois é, já há algum tempo vem se especulando se a Nintendo vai lançar aí um Nintendo Switch Pro, né? Pois bem, relatórios aí da Bloomberg e também da Game Industries, né? Estão confirmando, tá? A possibilidade de logo mais a gente ter até um anúncio de um novo Switch, tá? Nintendo Switch Pro, tá? E um cara aí, um data miner, um hacker, vamos dizer assim, o nome dele é Cyrus M. Creio que é essa a pronúncia, tá? Me perdoem se a pronúncia não for essa. Mas esse cara aí veio à tona e disse que descobriu também o nome, né? O nome, vamos dizer assim, até agora, o projeto, o nome, o codinome do Nintendo Switch Pro. Segundo ele, esse nome é Project Aula. É o nome do projeto do Nintendo Switch Pro. E segundo ele, segundo relatórios também, segundo o que ele diz aí, a possibilidade de as melhorias serem as seguintes, tá? Suporte, é claro, ao 4K. Eu acho que 4K hoje é o recomendado para qualquer visual, né? Audiovisual, principalmente visual, de qualidade. Também vem com já uma tela OLED, tá? E também, segundo as minhas anotações aqui, um chip Realtec, tá bom? E também, vejam o seguinte, a Nintendo, segundo ele, já estaria, segundo esse hacker da Timemailer, e a Nintendo já estaria trabalhando nesse Nintendo Switch Pro, já à base de um ano, um ano e meio, dois anos, né? Um ano e meio, dois anos, trabalhando nesse novo projeto aí, nesse novo console, né? Dando a entender que ela estava, sim, preocupada em trazer o seu console aí também para, vamos dizer assim, uns ares de nova geração, né? Haja visto também que Nintendo Switch, se a gente for comparar, não chega nem aos consoles da geração anterior, Xbox One e Playstation 4, né? Eles já eram... Nintendo Switch já é bem inferior aos consoles da geração anterior, né? E quanto mais na geração atual, Playstation 5 e Xbox Series, você tem um Nintendo Switch? Pois é, então já saiba que talvez esse ano, né? Já saia aí logo mais, segundo a Bloomberg e também a Games Industries, É provável que haja um anúncio oficial da Nintendo, já trazendo aí esse novo console pra nós, né? Pra nós sabermos como será as especificações e tudo mais, a carinha aí desse novo console, beleza? Outra notícia que saiu é que em 2020, no Reino Unido, olha só, no Reino Unido, O Nintendo Switch vendeu mais do que Playstation 5, é claro, né? Playstation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, juntos, né? Mas vamos aqui refletir um pouco e saber que esses novos consoles saíram aí no final do ano, né? Saíram no final do ano, então a gente tem que saber que é claro que o Nintendo Switch, Nintendo Switch, ele já vinha aí já faz algum tempo, desde o começo do ano e é claro que ele teria que vender. Mas a gente tem que saber que o Nintendo Switch tá vendendo muito, né? Muito mesmo, foi um prato assertivo, foi um prato cheio, foi uma conquista aí pra Nintendo E claro, cara, tem muito jogo bom, né? A Nintendo tem muito jogo bom e eles vão lançar aí certamente esse Nintendo Switch Pro E vamos ver aí as novidades e os jogos, né? Que a galera vai jogar aí em 4K já nesse novo console, beleza? Então, é isso, rapidinho, essa notícia sobre a Nintendo Switch Pro chegando esse ano aí, sendo anunciado Fiquem ligados, vou trazer mais novidades aqui Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, gostaram desse vídeo Deixa o like, compartilha nas suas redes sociais, deixa aí o teu comentário Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e a gente volta logo mais Até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho